Característica 3. Tom de voz agradável. Um tom de voz agradável é uma coisa importante com a qual você pode fazer experiências. Muita gente tem um tom ríspido, ou nezalado, ou tem alguma coisa em seu tom de voz que irrita as pessoas. Um orador monótono, por exemplo, que não tem magnetismo pessoal e não sabe afinar a própria voz, nunca vai conquistar sua plateia. Se você vai lecionar, dar palestras ou falar em público, ou mesmo manter uma boa conversa, precisa aprender a ter um tom de voz agradável. Isso é possível com um pouco de prática, simplesmente baixando a voz, não falando muito alto. É possível criar um tom agradável de ouvir. Não acredito que alguém pode ensinar a outra pessoa como tornar seu tom de voz agradável. Creio que você tem que ir experimentando. Primeiro, precisa se sentir agradável. Como pode soar um tom de voz agradável se está bravo, ou quando não gosta da pessoa com quem está falando? Você pode, mas não funciona, a menos que realmente se sinta da maneira como quer se expressar. Todas essas são técnicas cuidadosamente estudadas que precisa adquirir se quer se tornar agradável. Mas não conheço nada que funcione melhor do que ser agradável aos olhos de outras pessoas. É uma dessas coisas sem as quais você não pode se dar bem.